A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A TVE inicia o ano com nova programação e parcerias de TVs comunitárias, universitárias e web TVs. O sinal da TVE chega hoje a mais de 7 milhões de telespectadores, o que coloca a TV do Estado como a segunda maior emissora de televisão do Rio Grande do Sul. A programação é destinada para diferentes públicos, com entretenimento saudável e criativo para crianças, jovens e adultos. Criamos dois novos jornais, canal aberto, passamos o tempo de produção de jornalismo diário de 30 minutos para 1 hora e 30. Fortalecemos e melhoramos a identidade visual dos programas de jornalismo como o TVE Repórter, como o Frente a Frente e criamos a rede de parceiros da TVE. É o cidadão do interior do Rio Grande do Sul que vai mostrar o que é importante mostrar para o resto do Estado. O canal da TVE no sistema digital é o 30, porém os aparelhos mostrarão o 7.1. Usando a net, a TVE pode ser sintonizada pelo canal 7 e também acessada através do site www.tve.com.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau.